A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a paz que esteja convosco. Oremos, irmãs e irmãos caríssimos, a Deus nosso Senhor, suplicando-lhe que se digne abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós para a memória do nosso batismo e nos renove interiormente a fim de permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por meio da água fonte de vida e elemento de purificação, quisestes também que fossem lavadas as nossas almas e recebessem o dom da vida eterna. Dignai-vos abençoar esta água para que seja sinal da vossa proteção neste dia a vós consagrado. Por meio desta água, Senhor, renovai em nós a fonte da graça e livrai-nos de todo o mal da alma e do corpo, para estarmos na vossa presença de coração puro e recebermos dignamente os frutos da redenção. Amém. 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 Deus Todo-Poderoso nos purifique do pecado e pela celebração da Eucaristia nos torne dignos de participar na mesa do Seu Reino pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus nas alturas e voz reterna aos homens morrer amados. Glória, glória aos meus séculos, glória aos meus séculos, glória aos meus séculos, glória aos meus séculos. Deus Pai Todo-Poderoso Nós vos louvamos Nós vos bendicemos Nós vos adoramos Nós vos glorificamos Nós vos damos graças Por conseguir essa glória Glória, glória Deus teus Deus teus Glória, glória Deus teus Deus teus Deus teus Senhor Jesus Cristo Filho Unigénito Senhor Deus Portai-no de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Entre a piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo A colheia nossa suplicar Vós que tirais o pecado do mundo Entre a piedade de nós Glória, glória Deus teus Amém. 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 Deus Todo-Poderoso e Eterno, que consagrastes as primícias dos vossos apóstolos com o sangue de São Tiago, Senhor, concedem à vossa Igreja a graça de encontrar força no seu testemunho e auxílio na sua proteção. Amém. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da 2ª Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios Irmãos, nós trazemos em vasos de barro o tesouro do nosso ministério, para que se reconheça que um poder tão sublime vem de Deus e não de nós. Em tudo somos oprimidos, mas não esmagados. Andamos perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não aniquilados. Levamos sempre e em toda a parte no nosso corpo os sofrimentos da morte de Jesus. A fim de que se manifeste, tão bem no nosso corpo, a vida de Jesus. Porque, estando ainda vivos, somos constantemente entregues à morte por causa de Jesus. Para que se manifeste, tão bem, na nossa carne mortal, a vida de Jesus. E assim, a morte atua em nós e a vida em vós. Diz a Escritura, acreditei, por isso falei. Com este mesmo Espírito de fé, tão bem nós acreditamos e por isso falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, tão bem nos há de ressuscitar com Jesus e nos levará convosco para junto dele. Tudo isto é por vossa causa, para que uma graça mais abundante multiplique as ações de graças de um maior número de cristãos para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião, parecia-nos viver um sonho. Da nossa boca brotavam expressões de alegria e de nossos lábios cânticos de júbilo. A CIDADE NO BRASIL Diziam então os pagãos, o Senhor fez por eles grandes coisas. Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor. Estamos exultantes, exultantes de alegria. A CIDADE NO BRASIL Como as torrentes do deserto Os que se ameiam em lágrimas Recolham, recolham com alegria O Senhor, que se ameiam em lágrimas O Senhor, que se ameiam em lágrimas Amém. 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 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o Salmateus, Glória ao Senhor. Amém. Amém. tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os filhos e postrou-se para lhe fazer um pedido. Jesus perguntou-lhe, que queres? Ela disse-lhe, ordena que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus respondeu, não sabeis o que estáis a pedir, podeis beber o cálice que eu hei de beber? Eles disseram, podemos. Então Jesus declarou-lhes, bebereis do meu cálice, mas sentasse à minha direita e à minha esquerda, não pertence a mim concedê-lo, é para aqueles a quem meu pai o designou. Os outros dez que tinham escutado indignaram-se com os dois irmãos, mas Jesus chamou-os e disse-lhes, sabeis que os chefes das nações exercem domínio sobre elas e os grandes fazem sentido sobre elas o seu poder. Não deve ser assim entre vós. Quem entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo. E quem entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Será como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida pela redenção dos homens? Palavra da salvação. Glória ao Senhor. O que é a liturgia, se não aquela escola primeira da oração? Contudo, a grandeza deste ministério da Igreja em oração traz consigo apertos, tensões e desafios. Por isso, escutamos na primeira leitura, trazemos este tesouro em vasos de barro, que somos nós próprios. Ou como se expressa a liturgia no prefácio comum quarto, vós não precisais dos nossos louvores e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcançam-nos a graça da salvação por Cristo nosso Senhor. Hoje, sente-se cada vez mais a necessidade da arte da oração. A oração, especialmente a oração litúrgica, é a voz da esposa, a Igreja, ao Esposo Jesus Cristo. E na liturgia, o mais importante é louvar a Deus. É insuficiente na oração a palavra. Para o diálogo, é absolutamente necessária a escuta. Deus disse uma palavra eterna, que é Jesus Cristo. E a escuta, no silêncio habitado pela palavra eterna, feita pessoa, alegra o coração de quem reza. Sim, recentemente disse o Papa Francisco, Não existe espiritualidade cristã que não esteja enraizada na celebração do santo mistério ou dos santos mistérios. A liturgia é a ação que fundamenta toda a vida cristã e, consequentemente, também a oração. Um cristianismo sem liturgia é um cristianismo sem Cristo. A fé da Igreja em oração afiança que, mesmo se atribulados, confundidos e perseguidos, Deus não nos deixa esmagar, desesperar e nunca nos abandona. Aprendi, quando eu próprio fiz o caminho de Santiago de Compostela, que a concha ou a vieira, característica do peregrino de Compostela, simboliza a mão. Sinal do amor cristão e do serviço de fraternidade. As mãos do peregrino servem os outros peregrinos nas obras de misericórdia e na caridade, curando as feridas, tomando a iniciativa e criando a proximidade. As mãos do peregrino São Páscoa cristã da indiferença à compaixão. E o grande teólogo, o padre Romano Guardini, escreveu Bela e grande é a linguagem da mão. Dela diz a Igreja que nula deu Deus para nela trazermos a alma. Seguir Jesus Cristo é para toda a Igreja consequência da vocação à santidade de vida nascida no batismo. A santidade da nossa vida e do nosso ministério encontra o seu dinamismo na exortação paulina. Por isso, vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus a que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Seja este o vosso verdadeiro culto, o espiritual. Não vos acomodeis a este mundo. Pelo contrário, deixai-vos transformar, adquirindo uma nova mentalidade para poder-des discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe é agradável, o que é perfeito. Ao subir para Jerusalém, a imagem da liturgia celeste, Jesus anuncia pela terceira vez a sua paixão e morte, como escutamos no Evangelho. porém, os discípulos estavam noutro registro e até dois deles, Tiago e João, lhe perguntam acerca do poder e imploram por meio da sua mãe os lugares de honra. Jesus responde-lhes, não sabeis o que pedis. podeis beber o cálice que eu estou para beber? Só participando da Páscoa de Jesus Cristo, que é o coração pulsante da liturgia da Igreja, podemos bem servir e amar. O mistério pascal celebra-se para a vida. A liturgia celebra-se para a vida. São Tiago maior que hoje fazemos festa foi o primeiro a beber o cálice que Jesus pré-anunciou o cálice da salvação, o cálice da Páscoa. Desde os inícios do cristianismo, o cálice tem um simbolismo pascal, passando a ser o vaso sagrado por sublimidade. Na celebração da instituição de acólitos e na celebração da ordenação do bispo e dos presbíteros, um dos gestos simbólicos que melhor explicam o ministério é a entrega do cálice com o vinho e a água e a patena com o pão. E deste evangelho e desta celebração festiva, também nós podemos compreender aquilo que tantos santos entenderam, que tantos homens e mulheres que celebraram a liturgia da vida e a liturgia na vida e se formaram a partir da liturgia, descobriram que o anunciador deve ser infinitamente pequeno. Só assim o anúncio será infinitamente grande. A igreja em oração é uma igreja em missão, peregrina de esperança. A igreja Temos a alegria de acolher este casal que vem de Braga, o Luís e a Elisabete, e também o José e a Maria. O Luís e a Elisabete celebram as suas bodas de prata e o José e a Maria as suas bodas de diamante. Façam favor de se aproximar. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos e servas, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor Arcebispo, vai agora entregar este sinal do Coração Imaculado de Maria, que aqui se manifestou como caminho que nos conduz até Deus. Muitos parabéns e lembrem-se sempre disto. Amém. 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 cheios de confiança. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pela Igreja Católica e Apostólica, para que, por intercessão de Santiago, primeiro apóstolo mártir de testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, oremos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pelo Papa Francisco, pelos Bispos e Presbíteros, para que exerçam o seu ministério como Santiago e sejam verdadeiros pescadores de homens, oremos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Por aqueles que têm na pesca o seu ganha-pão, para que, por intercessão de Santiago, pescador do mar da Galileia, sejam livres de todos os perigos e regressem em paz às suas casas, oremos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Por todos os discípulos e amigos de Cristo, para que sejam dignos de dar testemunho dele como Santiago e não recusem participarem no cálice da sua paixão, oremos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Por todos os homens e mulheres de boa vontade, para que façam a experiência de São Tiago, pertencendo ao grupo dos amigos íntimos de Jesus, oremos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pelas nossas comunidades paroquiais e seus evangelizadores, para que a palavra, semeada com lágrimas, dê abundantes frutos de alegria, oremos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Deus eterno e omnipotente, escutai o povo que vos invoca e, por intercessão do apóstolo São Tiago, dai-nos a graça de abandonar as nossas redes para seguirmos os passos de Jesus. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Porém, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Seja vossa, Senhor, por nós, o meu sacrifício, para a glória do seu nome, por nós, o nosso Pai, e a oração de Santa Igreja. Purificai-nos, Senhor, com o batismo da paixão redentora do vosso Filho, para que, celebrando a festa de São Tiago, o primeiro entre os apóstolos a participar do cálice de Cristo, possamos oferecer-vos um sacrifício agradável a vossos olhos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração esteja com Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever, é Pai Salvação Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação Dar-vos graças sempre e em toda a parte Porque vós, Pastor eterno, não abandonais o vosso rebanho Mas sempre guardais e protegeis por meio dos santos apóstolos Para que seja conduzido através dos tempos Pelos mesmos chefes que pusestes à sua frente Como representantes do vosso Filho Jesus Cristo Por ele, com os anjos e os arcanjos Os tronos e as dominações E todos os coros celestes Proclamamos a vossa glória Cantando numa só voz Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo O Senhor, Deus do Universo O Senhor, Deus do Universo E todos os coros celestes Amém. Pai de infinita misericórdia, humildemente vos suplicamos por Jesus Cristo, vosso Filho nosso Senhor, que vos digneis aceitar e abençoar estes dons, esta oblação pura e santa. Nós vos oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, dai-lhe a paz e congregai-a na unidade, defendei-a e governai-a em toda a terra, em comunhão com o vosso Servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e comigo vosso indigno Servo. E todos os Bispos que são fiéis à verdade e professam a fé católica e apostólica. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas, e de todos os que estão aqui presentes, cuja fé e dedicação ao vosso serviço bem conheceis. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, pela redenção das suas almas, para a salvação e segurança que esperam, ó Deus Eterno, vivo e verdadeiro. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a memória da Gloriosa Sempre Virgem Maria, Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também a de São José, seu Esposo, e a dos bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e de todos os santos. Por seus méritos e orações, concedei-nos em tudo e sempre auxílio e proteção. Aceitai, benignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família, vos apresentamos. Dai a paz aos nossos dias, livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos. Santificai, Senhor, esta oblação com o poder da vossa benção e recebei-a como sacrifício espiritual perfeito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos. E levantando os olhos ao céu, para vós, Deus, seu Pai Todo-Poderoso, dando graças, vos bendice. Partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou este sagrado cálice em suas santas e adoráveis mãos, dando graças, vos bendice, e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Glória a vós que morrestes na cruz, e agora viveis para sempre, Salvador do mundo, salvai-nos, e cresce-nos Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, da sua ressurreição dentre os mortos e da sua gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, com o vosso povo santo, dos próprios bens que nos destes, oferecemos à vossa divina majestade o sacrifício perfeito, santo e imaculado, o pão santo da vida eterna e o cálice da eterna salvação. Olhai com benevolência e agrado para esta ofrenda e dignai-vos aceitá-la, como aceitaste os dons do justo Abel, vosso servo, o sacrifício de Abraão, nosso Pai, na fé, de oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa ofrenda seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar celeste, diante da vossa divina majestade, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas que partiram antes de nós, marcados com o sinal da fé e agora dormem no sono da paz. Concedei-lhe, Senhor, a eles e a todos os que descansam em Cristo, o lugar da consolação, da luz e da paz. E a nós, pecadores, vossos servos, que esperamos na vossa infinita misericórdia, admiti-nos também na Assembleia dos Bem-Aventurados Apóstolos e Mártires, João Batista, Estevão, Matias, Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro, Felicidade, Perpétua, Águeda, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os santos. Recebei-nos em sua companhia, não pelos valores dos nossos méritos, mas segundo a grandeza do vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, criais todos os bens e lhes dais vida, os santificais, abençoais e distribuís por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém! 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 A nossa vontade, assim na terra e no fundo do céu. O rodoço de cada dia nos dai-nos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso Senhor, e do 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 Senhor. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O Senhor é o Cristo. Como filhos do Deus da paz, saudai-vos com o gesto de comunhão fraterna. A paz do Senhor esteja sempre convosco. 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 do Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não subindo quem traz o lugar, mas é uma palavra de Deus. Amém. 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 Oremos! Protegei-nos, Senhor, pela intercessão do apóstolo Santiago, em cuja festa recebemos com alegria os vossos dons sagrados, por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Que esta solene celebração que aqui nos congregou na nobre simplicidade da liturgia, nos encoraje e nos dê confiança no caminho da vida, a nós, aos que participámos no 48º Encontro Nacional da Pastoral Litúrgica, aos peregrinos deste santuário e àqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação social, que juntos prossegamos peregrinos de esperança. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. 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 Amém. 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 Amém.